Olá pessoal, estamos no ar com mais um Café N e hoje vamos falar sobre impostos. Vocês obviamente sabem que pagamos muitos impostos aqui no Brasil, desde empresas até o brasileiro comum. Mas ao que parece, a reforma tributária pode sair em breve e trazer algumas novidades para o nosso complexo sistema tributário. Salve pessoal, exatamente Samiboy. Há um certo tempo que uma reforma tributária vem sendo discutida no Brasil. Agora parece que certas propostas avançaram. E a nossa equipe ouviu alguns especialistas para entender o que está sendo analisado e quais mudanças de fato serão vistas. Mas antes de entender mais sobre o tema, será que o Brasil é o país em que se cobra mais impostos? E do ponto de vista das empresas? Pois é, o Brasil cobra em média 34% de impostos nas empresas brasileiras. Número esse que é maior que a média mundial, fica ali perto dos 23%. Mas, segundo a tributarista Lismarília Vete, do Terra e Vete Advogados, o que nos diferencia dos países mais desenvolvidos não é a taxa cobrada, mas a forma como isso é feito. Enquanto aqui no Brasil nós cobramos mais impostos de produtos, produção e consumo, nos países mais ricos, a cobrança mais pesada ocorre em cima da renda e patrimônio. Para especialista, essa forma de cobrar impostos encarece toda a cadeia de produção, deixando o peso mais elevado lá no final da fila. E mudar essa conta e tentar equilibrar melhor a cobrança é uma das alterações que estão sendo discutidas na reforma tributária. Simplificar as tarifas, trocando a cobrança de PIS, COFINS, ISS, ICMS e IPI para apenas uma tarifa, diminuiria os custos, por exemplo. Hoje o empresário brasileiro gasta em média 1.500 horas para entregar as informações tributárias, enquanto o europeu gasta 159 horas. Olha a diferença em decorrência da complexidade do sistema tributário brasileiro. Segundo a Maria Andréia dos Santos, que atua com um contencioso tributário, alterar a tributação da origem para o destino gera igualdade para os municípios que não têm um alto desenvolvimento econômico e que não têm grandes sedes de empresas em seus territórios. Mas é bom a gente frisar aqui que a mudança principal que vem sendo tratada é não cobrar de forma cumulativa o IVA, um modelo de imposto sobre o valor agregado. Então a ideia é não tributar mais de uma vez operações em uma mesma cadeia produtiva. Como exemplo prático, vamos pegar uma fabricante de camisas. No sistema atual, tributa-se o agricultor que vende o algodão, a indústria que transforma o algodão em tecido, a fábrica de roupas que transforma o tecido em camisa e a loja de roupas que compra a camisa e revende para o consumidor final. E não acabou não. Tributa-se ainda o consumidor final que compra essa camisa. A ideia é tributar apenas uma vez o produto e não em todas as etapas da sua produção. Sendo assim, o texto preliminar da reforma tributária prevê a criação de uma alíquota padrão, além de uma alíquota reduzida e isenção para alguns produtos e serviços. Não há indicação, porém, do valor dessas alíquotas. Mas se for confirmado, como vem sendo divulgado, uma alíquota de 25% seria para o futuro IVA. E essa será uma das maiores do mundo. Pelo menos é o que aponta a organização Tax Foundation, que coleta dados sobre tributos ao redor do mundo. No entanto, aqui estamos falando sobre a tributação do consumo. Ao que se indica, a ideia do governo não é aumentar os impostos nem diminuir, mas sim simplificar e reduzir desigualdades, a exemplo de cobrar menos impostos quanto menor for a renda. Voltando a falar dos países com maiores cobranças, os dados da OCDE mostram, por exemplo, que países como Dinamarca e França têm maiores percentuais da sua receita atrelados à cobrança de taxas. Ou seja, são países que dependem mais dos impostos. Já o Brasil está em um patamar mediano nesse levantamento, perto de países do leste europeu, como Letônia e Lituânia. Analisando a carga tributária como percentual do PIB, ou seja, o quanto um governo arrecada em comparação ao que se gera de riqueza na sua economia, Nauru, que fica localizado na Oceania, lidera uma vez que quase metade de sua renda vem dos impostos pagos em sua ilha. Dinamarca, França, Itália e Bélgica aparecem na sequência. Esse estudo da OCDE mostra também qual setor ou faixa paga mais impostos e quanto desses impostos são destinados diretamente para a população. O setor de bens e serviços são mais taxados em países pequenos, como Cuba, com 17%. Já o Brasil está bem próximo dos 14% dos seus ganhos vindos de taxas cobradas nesse contexto. Só que o retorno à população é muito pequeno. Os países com maior carga de tributos destinados à saúde, previdência e assistência social são países como Eslovena, Alemanha e França, que devolvem mais de 15% dos impostos arrecadados para essas áreas. Aqui no Brasil, só 8% do PIB. Isso deixa aqui próximos a países como Bulgária e Costa Rica. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo defende que sejam adotadas alíquotas diferentes para segmentos específicos e também para setores específicos. Mas a Fê Comércio de São Paulo afirmou que as mudanças estudadas não trazem a segurança necessária. Essas declarações, segundo o Murilo Viana, que é um especialista em política fiscal e tributária, mostram bem as dificuldades enfrentadas para se estabelecer novas diretrizes. Mas todos os especialistas consultados foram firmes em dizer que a reforma tributária é necessária, não apenas para a justiça social, mas para fortalecer o desenvolvimento regional. De forma bem resumida, para ter a ideia de temas que estão sendo discutidos, vemos o cashback para a população de baixa renda, que pretende devolver parte dos impostos, e também a redução de alíquotas para transporte público, medicamentos, serviços de educação, atividades artísticas nacionais, entre outras. E para compensar essas medidas, vem sendo discutida a cobrança de bens de luxo que não são atualmente tributados. Há exemplos de um tipo de PVA para jatinhos e lanchas, além da tributação progressiva sobre heranças. Isso sem falar na possibilidade da tributação de dividendos, essa que já está no radar tem bastante tempo. Mas, em suma, o principal objetivo da reforma tributária é simplificar a cobrança dos impostos no país, sendo essa uma medida considerada fundamental para destravar a economia e impulsionar o crescimento e geração de imprensos. Por outro lado, setores como o de serviços e comércio temem uma carga tributária mais alta em suas atividades. Mas, e aí? Tem alguma medida que está sendo discutida e que vocês gostariam que fosse implementada? Enquanto vocês escrevem aqui nos comentários, eu chamo o Giro de Notícias. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse que a nova votação do arcabouço fiscal na Câmara dos Deputados deve ficar para depois do recesso parlamentar em agosto. O arcabouço foi aprovado pela Câmara em maio, mas precisa passar por uma nova análise dos deputados após ter sido modificado no Senado. Os parlamentares precisam votar primeiro o projeto que recria o voto de qualidade no Conselho de Administração de Recursos Fiscais em caso de empates nas decisões do colegiado que está trancando a pauta. A Tesla ofereceu um novo incentivo para aumentar as vendas de veículos elétricos na China. A empresa anunciou oferta de reembolso em dinheiro em carros novos depois de se juntar a 15 outras companhias em uma promessa de evitar preços anormais. Elas apontam para a pressão que a Tesla e suas rivais enfrentam no mercado de veículos elétricos da China, o maior do mundo. Investidores que apostaram em ações de tecnologia neste ano correm o risco de serem pegos desprevenidos pela onda vendedora provocada pelos aumentos de juros. É o que estima o Bank of America. O banco aponta que se a febre em torno da inteligência artificial continuar, a chamada Baby Bubble, presente atualmente em algumas ações de grandes empresas de tecnologia, vai amadurecer e crescer na segunda metade do ano. Doni, obrigado pela parceria com vocês, obrigado pela companhia e nos vemos no Invest News, nos próximos Cafeínas, enfim, tchau, tchau.